Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Esperei dois dias, chamei no Insta L a amiga, rua Bela Sintra Olhos azul em seu cabelo australiano Tá aqui, certo? Todo mundo que colaborou, mano Ficou do começo até o fim Jogou a voz lá em cima, mano Jogou a mão pro alto E mano, não vamos fazer diferente Vamos gastar nossas energias nessa última batalha da noite Pra fechar com chave de ouro, certo, mano? Agradecer o DJ Dunda, mano A toda equipe aí, da live, Luan E aí, familiar, vamo que vamo, porra É final Joga a mão pra cima quem tá vivo Vamo mostrar que é hip-hop de verdade, porra Ah não, velho, esse aí é clássico, hein Vai, vai, vai Só o sítio bem pesado da tribo Quem incendeia e se mata Não sei, não sei Só o sítio bem pesado da tribo Quem incendeia e se mata Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Lançou a Juliette e acha que é de quebrada Mas eu que lancei a moda da Juju falsificada Você quer me imitar? A rima é discreta MC que é fraco, eu mato sem arma secreta Aê, seu mano, você não faz uma zoa Sabe que rimando agora, você tá muito ateu Sinceramente, meu mano, a rima já caminha Não vai parecer quebrada com a cara de mariquinha Aê, dá uma atenção aqui em mim Na batalha, mano, sabe que eu vou causar o seu fim Porque você não sabe fazer um bom frio E infelizmente o Neo, né? Um MC Aê E aí, Neo? Suave, 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 suave Falou de arma secreta Matalha, Matalha, Matalha É essa que você mandou uma rima, mas não fez melhor E peço a plateia, você não assumir sou melhor Tem arma secreta nos olhos, o caminho é só É que eu sou tipo ciclope, se eu tirar o óculos, exploda o meu redor Aê, fica bem, me vem, parceiro Na moral, mano, sabe que eu sou guerreiro Não é questão de usar óculos e ser quebrada É questão de ter foco, força e fé na sua caminhada Aê, seu amor, nada vai te salvar Então chama seus amiguinhos pra poder te ajudar Falou que eu sou mariquinha pra ganhar Mas não é sexualidade que vai poder me julgar Então, camarada, irmão Você sabe muito bem que eu chego nessa improvisação Porque aqui é sem preconceito Sendo sujeito homem ou marica Eu posso te amassar do mesmo jeito Barulho para cima do Salvador Neo Então vamos começar com o cara com a mente quadrada Que chegou até aqui e provou que não rima nada É Juliette, o meu Juliette é queijo com goiabada Mas eu estou pronto pra matar a MC Bananada Já que você está dando peça na batalha Eu chego nessa fita porra, mente metralha, então falha Isso que você sabe fazer Mas nesse caminho você vai se contradizer Já que a sua camisa do Manchester eu assemelho Hoje esse é meu inferno, eu sou um diabo vermelho Mano, vai pra puta que pariu Sabe que aqui eu tô pick Chernobyl Ele é o CR7, mas não é do Brasil Na primeira oportunidade o seu time se traiu E foi pro Real Madrid ganhar milhões Mas na fita hip hop, nesse caso, são sinfrões Mata ele, Salvador! Mata ele! Ah, ei, 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 ei Falou que eu te chamei de homossexual Não sei porque essa parada você levou a mal Sabe por que truta, eu vou além No mundo onde o machismo é implantado Seu homem nervoso pra ninguém Aê, sem maldade, sabe que eu tô te batendo Falou do CR7, é isso que eu tô entendendo Eu não aguento jogar bola, eu fumo muito cigarro Sou jogador de várzea, é campinho de barro Desculpa, não é esse tipo que cê tá pensando Por isso mesmo, truta que agora eu tô te espancando É quebrada mesmo, sem descer do salto Do tipo que se tem gol, nós comemora, tiro pro alto Aê, mas deixa eu te explicar meu, amigo Com certeza você prova que cê tá perdido Terceiro! 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 Vamos lá, família Mano, esse terceiro podia ser Terceiro! 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 Caralho, né? Então tá bom, né? Tá bom, cara? Então tá bom, mano Quem começa? Salvador é o último round da noite, família Vamos chegar com a Vaimila aí em cima, soltando a DJ Ah, não Ah, não, mano Soltando, olha essa porra! Foi! Flow, 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 flow Ah, ah, demorou É tipo assim, vem geral, vem geral Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver Sanker! O que vai escorrer? Sanker! Aê, 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 demorou Ah, 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 ah Dizem que eu sou vendido, a ideia é leida É tipo coruja, evolução pra bons é nascer e morrer na merda Mas você tá no Brasil, aqui é sem brincadeira Na terra onde o Messi sem grana não passa na peneira Aí, esse cara é um animal Falou que é um merda, então quando eu for mosca eu te dou moral Dizem que eu sou rindo agora Falou de tiro pra cima Eu sou do RJ, tá um fuzil em cada esquina Você acha que isso é orgulho para alguém? Sabe por que? Com certeza que eu vou além Viu, aponta pra mim Cadê o seu refeito de favela? Já escutou racional? Se a voz está ameaçada e catar um piso nela Só faltou a dicção Por isso você não tem da fala de revolução Você quer catar mosca? Emície de internet Quando você vem com flor de mosquito Meu flor vira de raquete Lógico que faltou a dicção A rima é sem sequela Sou do Santa Cruz onde as batalhas é a capela Minha boca é muito lenta Eu sou do Santa Cruz Como que vai acompanhar a mente na velocidade da luz? Não é de levada, não é a voz não é improvisada Santa Cruz não é desculpa, pode que sou errada Você é do Santa Cruz, você é sequela Você é só ganhá-la porque tem ajuda da sua panela Só que eu tô te ganhando aqui Você é do Rio de Janeiro Sabe por que? Que eu provo que você não é fristaleiro Sou do Rio de Janeiro E eu sou favelado O SP também tem favela Só que aqui é organizado ROL, 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 ROL Yau, 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 yau Aqui também é organizado Seus é mané Organizado por policia Que quebrada que você é Olha, meu amor Amorões, é talento Valeu, mano batalhão Esse foi o merecimento Palmas pra essa batalha Lai, 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 Lai Lai, 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 Lai... Mais palmas, mais palmas pra me dar Muito obrigado a vocês dois, fizeram a missão de casa certinho E aí Mau, gritem pra um só, escolhem um indivíduo, tá ligado? E sortam a voz Tá bom Quem começou? Quem começou? Marilho para cima do Salvador Meu Salvador campeão da NG 137 Seja 28 porra E aí 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 E aí